Como abrir as telas na Pulse SP500 para limpeza? Nesse vídeo eu irei te mostrar o passo a passo de como abrir essas telas para você mesmo poder limpar, aí mesmo na sua casa. Porque o processo é extremamente simples. Por isso, por favor, manda aquele like para fortalecer o canal e vem comigo! Está querendo comprar um mini-system ou caixa amplificada com o melhor preço? Confira os anúncios do canal do som aqui na descrição do vídeo. Agora, se você está querendo vender seu aparelho de som, entre em contato comigo nesse número aqui embaixo para negociarmos. E antes de te mostrar como abrir as telas da Pulse SP500, eu queria te avisar que eu tenho um vídeo dela com mais 10 dicas exclusivas para ela. Ele vai aparecer no final desse vídeo como sugestão. Confira para você ver que dicas bacanas para a sua Pulse SP500. Que já aproveitando, se você não está inscrito no canal, se inscreva! Para não perder os vídeos novos de duelos da Pulse SP500 contra outras caixas amplificadas, como a Pulse SP360, Mundial CM12, mais outras caixas amplificadas, como a LG XBOOM RN9. Se inscreva! Assim você fica sabendo em primeira mão quando eu postar essas e outras novidades. Feito o convite e indo agora para como abrir as telas da Pulse SP500 para limpeza, que começando com uma chave Philips, tire esses quatro parafusos e em seguida desconecte o LED. Repita esse mesmo processo na grade de baixo. Em seguida, para tirar as grades dos tweeters, você precisa tirar o painel, ao qual você vai tirar esses quatro parafusos também com uma chave Philips. Colocar ele dessa forma e, por último, os quatro parafusos da grade. Eu recomendo limpar com um pincel seco, macio e limpo, juntamente com um aspirador de pó ou secador no modo a frio, tirando primeiramente o excesso de poeira para não danificar. Em seguida, com dois panos macios e limpos, um úmido e o outro seco, alterne entre eles para finalizar a limpeza. Não se inscreveu ainda? Clique aqui e já aproveita. Confere as 12 dicas para a Pulse SP500. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima!